Teu amor é impossível, só até eu te encontrar Teu corpo é inacessível, só até eu te beijar Não acredito em derrota, eu sou um cara teimoso demais Se teu coração se abrir pra mim, eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chances, falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança, que você vai ser meu bem Se o homem foi a lua, por que eu não vou até você? Estou parado aqui na rua, esperando só pra te dizer Que aposto a minha vida como não há no mundo Um homem que te ama e com amor tão profundo Que queira tanto ter você Eu não desisto nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Dizem que eu não tenho chances, falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança, que você vai ser meu bem Se o homem foi a lua, por que eu não vou até você? Estou parado aqui no Youtube e no Facebook Esperando só pra te dizer Que aposto a minha vida como não há no mundo Um homem que te ama e com amor tão profundo Que queira tanto ter você Eu não desisto nunca de um amor que eu quero A minha vida inteira por você A minha vida inteira por você eu espero Um dia eu vou ter você Um dia eu vou ter você Dizem que eu não tenho chances, falam que eu não sou ninguém Pensando bem Pensando bem Eu gosto mesmo é de você Pensando bem quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Nem sequer pensou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração E agora diz o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Falar de mim Nem sequer pensou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração E agora diz o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Eu venho humildemente De uma cidade do interior Contando passo por passo O chão que a sorte traçou Trago a saudade no peito E uma dor no coração Que aos poucos virou canção Deixe o tempo correr Deixe a vida passar Que à noite a lua menina vem me namorar Deixe o tempo correr Deixe a vida passar Que à noite a lua menina vem me namorar Não me queixo dessa vida Apesar de viver só A estrada é bem comprida E um amor seria pior Pode ser que alguém me siga Mas depois queira voltar Isso só vai complicar Deixe o tempo correr Deixe o tempo correr Deixe a vida passar Que à noite a lua menina vem me namorar Deixe o tempo correr Deixe a vida passar Que à noite a lua menina vem me namorar Essa estrada que hoje sigo É uma continuação Daquela estrada velha Que me trouxe do sertão Quando eu estiver cansado Quando eu estiver cansado Pegarei ela pra trás E volto pra morrer E volto pra morrer em paz Deixe o tempo correr Deixe o tempo correr Deixe a vida passar Que à noite a lua menina vem me namorar Estrada velha Estrada velha Nessa tarde solitária Fica apenas Fica apenas para mim A desilusão de um sonho Que eu pensei nunca ter fim Essa noite tão escura Sem estrelas a brilhar É igual a minha vida É igual a minha vida Sem você pra me amar Você foi o sol ardente Que incendiou Minha ilusão A luz que me iluminava E que se apagou E que se apagou Deixando a escuridão Você era Você era a minha vida Minha crença Forte Tudo que eu busquei E hoje eu vivo Sozinho Lembrando dos tempos Em que te amei Eu olho pro horizonte E começo a me lembrar Das juras Das juras que você fez Juras Juras que foram pro ar Como o sol que está morrendo Nosso amor também morreu Lembro a tarde solitária Em que isso aconteceu Você foi o sol ardente Que incendiou Minha ilusão A luz que me iluminava E que se apagou Deixando a escuridão Você era a minha vida Minha crença Forte Tudo que eu busquei E hoje eu vivo Sozinho Lembrando dos tempos Em que te amei Tira essa paixão da cabeça Tira essa Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito Esse amor que ele não quis te dar Então Viaja no meu corpo Sem medo Sem medo de ser feliz Eu te dou Meu amor Faço amor Como nunca fiz E perco a cabeça Me queimei seu fogo Eu sem juízo Eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente Que caiu do céu Faço de tudo Faço de tudo Pra te agradar Dorme em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanhecer Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Levar um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez Você vai Levar um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Te esperando aqui Te esperando aqui Te esperando aqui Amor perfeito Que existia entre nós dois Sem esperar Que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito Não tem vida Não merecemos Querida Viver juntos E amar Nosso Senhor Para sempre Te levou Nem ao menos Me deixou O fruto Do nosso amor Aquele filho Seria Nossa alegria E eu senti Naquele dia Ser o Pai Ser o Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidra Se eu via Você Sofrendo A sorrir Vi Teu sorriso Aos poucos Se desfazendo E então Vi você Morrendo Sem poder Me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidra Se eu via Você Sofrendo A sorrir Vi Teu sorriso Aos poucos Se desfazendo E então Vi você Morrendo Sem poder Me despedir Se despedir Você foi Você foi E eu Fiquei só Só ficou Comigo Saudade Essa casa Essa casa Sem você É triste Partiu com você A felicidade Eu só sou feliz Junto com você Em nome Em nome do amor Que eu Que eu ainda sinto Vem me socorrer Nosso lar Se desmoronou Sem você Aqui Eu me desespero Vem correndo Me fazer feliz Que eu Que eu te darei Que eu te darei Um amor sincero Eu só sou feliz Eu só sou feliz Junto com você Vem me socorrer Em nome do amor Fico louco Fico louco Com você Com você Ausente Vem me tirar Dessa solidão Eu só sou feliz Junto com você Junto com você Junto com você Em nome do amor Que eu ainda sinto Vem me socorrer Vem me socorrer A cidade acesa, clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado, nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis, eu me apego a pensar em nós Voando na velocidade do meu pensamento E saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar Às vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez E eu volto a conversar, com minha tristeza Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão Vou chorar, desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração Nunca imaginei que você, quisesse de mim Uma noite só de prazer, com uma trans apenas Tudo que você falou, dói no meu coração Loucura cheia de sedução, mudou a minha vida Não dá pra esquecer a emoção que eu senti por você Por tudo que não pode ser Eu te quero, eu não tenho medo a perder Com a solidão, na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Depois dos trinta Alguns anos atrás Eu pensava diferente A vida tinha outra cor Eu era um adolescente Alguns anos atrás Eu tinha uma fantasia Tudo era um encanto Era feliz e não sabia E o tempo passou E o tempo correu Tanta coisa mudou Veio a maturidade Responsabilidades Trinta anos já passou Depois dos trinta Eu aprendi A esperar Depois dos trinta Eu descobri Como perseverar Em busca de um sonho Que a gente sonha Em realizar Depois dos trinta A gente aprende Que o tempo certo virá Foi quando entrei na net Nem podia imaginar Que apenas um contato Fosse a minha vida mudar Foi numa sala de bate-papo Quando tudo começou Lembro bem daquele dia Encontrei o meu amor Até por diante Nunca mais parou Eu estava apaixonado Só queria estar conectado Pra falar com o meu amor Amor de internet Eu nunca imaginei Mas foi assim que eu te encontrei Estou feliz Com esse amor que eu achei Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encarou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E pediu para entender Encarar numa boa Como se meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Que por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se tem tudo aqui comigo Tudo dela Eu não sei Não sei o que que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo Ainda brincou comigo Ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Que por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se tem tudo aqui comigo Tudo dela Eu não sei Não sei o que que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Tinha uma namoradinha Na escola Que chamava Dinha Era o nome da namoradinha E eu fiz uma música Eu cantei uma música pra ela E ela foi super grossa comigo, né? Fiquei muito chateado, né? Com a Dinha Uma música tão bonita Que eu cantei pra elas E eu acabei Não entendendo aquela reação delas E eu queria cantar a música Pra vocês Porque Eu entendi até hoje Porque ela não gostou dessa música A Dinha é a minha namorada A Dinha é uma moça muito bela Eu sonho com a Dinha toda noite Faz tempo que eu estou ligado nela Não posso viver sem os seus carinhos Eu acho ela muito bonitinha Não sei o que eu faço neste mundo Se um dia eu perder o amor de Dinha Eu estou chorando pela Dinha Eu estou sofrendo pela Dinha Eu estou morrendo pela Dinha Estou solucionando pela Dinha Eu estou morrendo pela Dinha Estou solucionando pela Dinha Pois é Eita Dinha ingrata, hein?